A Emoção do Coração Alô, Salvador A turbulência que chegou Eu cheguei pra você Agora eu vou pedir Pra você quebrar Vambora Quebra, quebra Pra te fazer chular Quebra, quebra Pra te fazer mexer Quebra, quebra Pra te fazer chular Quebra, quebra Pra te fazer mexer Quebra, quebra Pra te fazer chular Quebra, quebra Pra te fazer mexer Quebra, quebra Pra te fazer chular Fica louca de tensão Se não cansou, tá querendo mais No palco eu sou a sensação, eu sei Sou banda sensuária Fica louca de tensão Se não cansou, tá querendo mais No palco eu sou a sensação, eu sei Sou banda sensuária Quebra, quebra, pra te fazer suar Quebra, quebra, pra te fazer mexer Quebra, quebra, pra te fazer suar Quebra, quebra, pra te fazer suar Quebra, quebra, vou te fazer mexer Quebra, quebra, vou te fazer suar Quebra, quebra, vou te fazer mexer Moreno CD. Quebra, quebra, pra te fazer mexer 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 quebra, quebra, pra te fazer mexer 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 que Ficou louca de tesão Se não cansou, tá querendo mais No palco eu sou a sensação Eu sei, sou banda sensual Ficou louca de tesão Se não cansou, tá querendo mais No palco eu sou a sensação Eu sei, sou sensual Quebra, quebra Pra te fazer suar Quebra, quebra Pra te fazer mexer Só pra te fazer suar Pra te fazer mexer Só pra te fazer suar Pra te fazer mexer Só pra te fazer suar Pra te fazer Todo mundo no balanço Pra lá, pra cá, pra lá Ficou louca de tesão Se não cansou, tá querendo mais No palco eu sou a sensação Eu sei, sou banda sensual Ficou louca de tesão Se não cansou, tá querendo mais No palco eu sou a sensação Sou sensual Quebra, quebra Pra te fazer suar Quebra, quebra Pra te fazer mexer Só pra te fazer suar Só pra te fazer mexer Só pra te fazer suar Só pra te fazer mexer A tumbulência que sentou Todo mundo que vê se apaixona, viu?